Olá, por 14 votos a 6, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que acaba com as coligações partidárias nas eleições de vereadores e deputados. Agora a matéria precisa ser votada em plenário. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa o senador Inácio Arruda. Ele apresentou na CCJ um voto inseparado na tentativa de conter a matéria, recebeu outros cinco apoios, mas foi voto vencido literalmente. Senador, e agora no plenário, por que essa luta continua contra o fim das coligações partidárias, que de alguma forma é um fim comemorado por parte da classe política? Na verdade, é comemorado especialmente pelos grandes partidos, que querem concentrar cada vez mais poder em suas mãos. Isso foi uma conquista democrática. Nós só tivemos essa situação nos períodos ditatoriais. O Estado Novo proibiu coligações e também a ditadura militar proibiu coligações. Então, nesses períodos mais arbitrários da vida política brasileira, nós não tivemos coligações. Quando a democracia floresceu, voltam as coligações. Porque a coligação é o direito que todos os partidos têm de se unirem dentro de um objetivo político e eleitoral. Então, o meu partido, o PCdoB, uniu-se ao presidente Lula, que é do PT, para disputar a eleição presidencial em 89. Quando sequer tinha eleição proporcional. Não tinha eleição de deputados, nem de vereadores, nada disso. Mas teve a eleição presidencial, a chamada eleição solteira. Então, nós fizemos uma coligação, PT, PCdoB e PSB. Lembro que tiramos o Zé Paulo Bisol, que tinha acabado de sair do PMDB para o PSDB. Nós fomos lá, o Arudo Lima foi na casa dele, tirou ele dentro do PSDB e botou no PSB para ser o vice de Lula. Essa coligação colocou na cena política o Partido dos Trabalhadores, que cresceu imensamente com aquela coligação, que era majoritária. Agora, a contrapartida da coligação majoritária é você garantir que os partidos que se coligaram majoritariamente, unindo forças e energias na eleição majoritária, que é para prefeito, governador de estado, presidente da república, tenham então a contrapartida, ou na contrapartida, o direito de se coligar na proporcional, para eleger seus vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Isso é uma conquista que agora querem ceifar. Você lembra do voto de barreira, você lembra da causa de barreira, né? Eu lembro, mas voltando para esse ponto, uma crítica que se faz a essas coligações é que, hoje em dia, o deputado é eleito de uma forma diferente do que é eleito o senador. Muitas vezes um deputado é eleito com voto de outro deputado. Vamos dizer, 10 pessoas votam num sujeito, ou 10 mil pessoas votam num deputado, mas para eleger uma vaga, alguém ali precisava de 5 mil votos. Ele elegeu o segundo daquela coligação. E, na última análise, pode ser que alguém que tenha dado voto para o partido do senhor, como o senhor deu o exemplo, possa estar ajudando a eleger alguém de outro partido. Esse tipo de confusão na cabeça do eleitor precisa ser mantido a bem da democracia? Não, ao contrário. Quer dizer, é que não há nenhuma confusão. Alguém quer fazer confusão na cabeça do eleitor e na cabeça do povo. O senhor acha que hoje não é confuso? Não é, não é confuso. As pessoas sabem quem estão votando, quem está votando. Elas sabem quais foram os partidos que se uniram. Como é que o PCdoB se uniu com o Lula e ninguém sabe para o presidente da República? Não, mas ela sabe que quando está votando no PCdoB pode estar ajudando a eleger alguém do PT para deputado. Mas ela, imediatamente, ela vai entender por que nós nos unimos também na eleição proporcional. Porque é uma contrapartida democrática. Se eu me unir para eleger Lula, para eleger Dilma, por que o PT, então, não se une comigo para eleger o Inácio, deputado, também? Porque não está elegeando o Inácio, senador. O voto é, desculpa, o voto é do partido. Inclusive, a própria Suprema já decidiu que a vaga é do partido. A decisão do Suprema é que a vaga pertence à coligação que elegeu X deputados. Então, a coligação, ela se reúne e o voto, a soma do voto de todos os parlamentares, elegem a bancada. Se conseguir o quociente eleitoral, que já é uma coisa draconiana do Brasil. Quer dizer, cerca de 10 estados brasileiros, o quociente eleitoral é de 12,5%. É uma estupidez. Não tem cláusula de barreira nenhuma no mundo que chega a 12,5%. E em mais 9, é entre 5,5% e 11%. Quer dizer, é uma coisa estúpida no Brasil, na tentativa de ceifar os partidos. Como você tem um país continental, então, isso é compensado pelo voto. Alguns têm uma votação boa em São Paulo, outros têm uma votação boa no Nordeste, em Roraima, ou tem no Ceará, etc. Eu sempre fui candidato com votação majoritária. Quer dizer, eu era deputado, mas, por felicidade, sempre tive uma grande votação. Eu sempre tive mais votos do que o quociente eleitoral. O senhor estava, na verdade, ajudando a eleger outros. E ajudava a eleger outros. E como todas as vezes que eu fui candidato a deputado federal, eu só tinha um candidato do PCdoB na coligação. E sempre se usava esse argumento. Não, o PCdoB se coligou para poder eleger o Inácio. Mas, por sorte, eu tinha o voto que sozinho eu seria eleito. E ajudava a eleger. Ao contrário, ajudava a eleger o da legenda grande. E quais são as...